O Corvo do Itachi ao saber que ele foi revivido com o Edo Tensei Felizão da vida, véi Acabou pra você Idiota, eu tenho AIDS Andando na rua de fone Cara fechada né pai O que eu tô ouvindo Meu irmão nunca acreditará Mas saiba que foi por amor Crescerá pro dia Eu não tenho personagem favorito da Akatsuki Amo todos igualmente E aí borracha, qual seu personagem favorito da Akatsuki? Quero só ver qual é o favorito de vocês Comenta aí embaixo E aí, morena demora umas 6 horas pra te responder E você dá um vácuo nela de 5 segundos Sinta a dor Ora, ora Eu sou muito mal Quando minha mãe está brigando com meu irmão E manda eu pegar o chinelo Corre negada Já pega correndo que se não pegar vai apanhar junto A professora falando É só uma gincana, não levem a sério Eu olhando pra outra equipe Se preparem para a chacina Longe da copa Eu odeio futebol Perto da copa Vamos peitar a Alemanha Pen falando Vai, pegue o Jinchuriki discretamente Deidara Nada acontecendo Pen e Conan antes de fundar a Akatsuki Olá Tem esmalte preto? Com certeza foi desse jeito Eu tive um sonho com a gente A pessoa perguntando Como foi? Minha mente Nossa, mano O sonho perfeito Uma imagem que representa o Deidara Em muitos sentidos Definindo perfeitamente Deidara Minha família grita comigo Eu Abro o portão aí, Pen Tô chegando Pai virou renegado, família A pessoa falando Nossa, você é bem engraçado Deve sorrir muito fora da internet Eu fora da internet Ora, ora Ninguém Absolutamente ninguém Deidara Vou explodir tudo Olha o WhatsApp do Itachi Quem não sabe fazer Copia mesmo, né? Deusaoba jogando na cara Que o Itachi copiou os corros Mensagem do pai do Itachi não tem Ó o Orochimaru lindo Cuidado com uma tal de Temtem Ora, ora Madara já tá ligado Eu juro que foi sem querer Eu não sabia O Tobe matador de namoradas Peixe boi Itachi A Dori terminou comigo Tadinho do Kisame Obrigado, Tia Agora você pode se matar A bobinha A bombinha E a bonequinha As meninas superpoderosas estão diferentes Prepara que agora é a hora Show das poderosas Como a sociedade quer que eu me vista Como eu realmente quero me vestir Ora, ora O pai quer ser renegado, né família? O personagem O histórico Uma tal de Kurenai Quis colocar Genjutsu no Itachi Ela é burra Eu sou sem pinge Demência Nê? Descobri que o Shark Boy é meu irmão O que eu faço? O filho da P do Gai Não lembra de mim A Dori me largou Formas de levantar o alto astral De um amigo Nos primeiros erros Quero dar uma surra Em um feed rapariga Que fica mandando eu superar Muito bom, cara Quando você recebe um presente E é um par de meias Triste, mano Triste Obito no meio da guerra Enquanto passava os fíleiras aleatórios Vou ficar aqui de boa, né? Safe Conan no Rap De uma terra onde a chuva sempre cai do céu Eu o quê? A chuva ia cair da onde, meu parceiro? Como que tu pretende tirar nota alta na prova se tu nem estudou? Eu? Ora, ora, meu parceiro Eu já pensei em tudo Psicólogo Você não pode ouvir a imagem A imagem Upa, upa, pocotó Upa, upa, pocotó Ela quita no upa, upa Ela senta no pocotó Já pararam pra pensar que o Pen é um e-boy Piercing, cabelo colorido, roupa preta e cara de que não dorme há dias Mano, o Pen é um e-boy Ih Um pequeno res... Tá bom, mas vocês já viram a Conan nas cores da Sakura Haruno? Caraca, mano Ficou bonitona, né, véi? Fala sério, borracha Você não pode ouvir imagens Eu? Ora, ora Quem disse isso? Tobi! Obito É mais ou menos assim E Naruto é assim Se não puder ajudar Atrapalhe O importante É participar Tobi sendo Tobi Eu tenho uma saúde mental boa Os personagens favoritos da pessoa É, mano É bem assim mesmo, véi Amor Amanhã vamos conhecer os meus pais Vista-se direito Ora, ora Finalmente o sogrão vai conhecer o renegado da família A arte sempre imitando a vida real Caraca, mano O que que fizeram com esse cara pra ele ficar com a cara assim, véi? Me olhando no espelho Tirei uma foto Proibido ignorar a Akatsuki na praia Caso contrário, sete anos de azar Já deixou seu like nesse vídeo, borracha? Agora é a hora, mano Saudades da época que a Akatsuki aparecia E geral pensava A gente vai morrer Era muito top, mano Cê é louco, véi Luta do... Sabe matemática básica? Não Então você sabe o quê? Ora, ora Rap da Akatsuki pode deixar com o pai Quando você... Membros da cara Membros da Akatsuki Vis... Aí Itachi, tem visita pra você, né? Quem é? Manda entrar Em todo esse tempo Você não evoluiu nada, Itachi Me desculpa, sensei Você é vergonha da profissão O Deidara reclamando que o Sasuke não admira a arte dele O Sasuke nem ligando Continua aí brincando com a tua massinha, meu parceiro Akatsuki Jin Churix É, não tinha como, mano Sakura olhando pra marionete do Hiruku Ele é feio, nem chega aos pés do Sasuke Sasori sai da marionete Sakura Meu Deus! Quem é esse ser divino? Obito Kamui Itachi Tsukuyami Pen Shinra Tensei Kisame Água Vou dar um mergulhinho, né, meu parceiro? Um mergulhinho Eu em algumas fotos Eu em videochamada É desse jeito mesmo Pode soltar o amor da minha vida, querida Essa daí é louca Tá mexendo com ciúmes do Toby, véi Que? Konohamaru chamou um dos pés pra porrada E você aí com medo de se declarar pra garota que você gosta Confia, meu ninja Confia Vai dar bom Se declara Eu te amo Eu não te amo Fuda-se Obrigado O amor traz dor Ah, eu também te amo Né? Tudo normal por aqui Eu também te amo